O que me motiva todos os dias é a minha filha. Essa é também a minha inspiração. Eu poderia estar usando motivação e inspiração na imagem dela. O que me motiva é a determinação, é o meu sucesso e a minha prosperidade com o meu trabalho. O que me motiva é saber que eu tenho uma pessoinha pequenininha na minha casa e eu sou responsável por realizar alguns sonhos da vida dele. E isso me faz acordar todos os dias com força e com muita garra para construir uma vida incrível para o meu pequeno. Minhas motivações são as mulheres da minha vida, que é minha irmã, a minha mãe, a minha avó, minhas tias e hoje também a minha esposa. Porque todas elas fazem a minha vida dar para frente e querer sempre o melhor para o próximo, assim como elas querem comigo. Minha motivação é nunca desistir. Mesmo com as quedas, se levantar e prosseguir. O que me inspira como mulher é saber de todas as nossas conquistas, tanto no mercado de trabalho, como na sociedade como um todo. Música Legenda Adriana Zanotto